Boa noite, queridos amigos do Centro Espírita, Fé, Esperança, Amor e Caridade de Garça, o nosso CFEAC em mais uma live semanal. Hoje, segunda-feira, dia feriado, 15 de 11 de 2021, estamos recebendo aqui no nosso estúdio do CFEAC, nessa plataforma, o nosso amigo de Marília, o Renato, que vai falar para nós sobre um tema maravilhoso. Né, Renato? Perdão, um remédio divino. E antes de... Seja bem-vindo, Renato, é uma satisfação, uma alegria recebê-lo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, antes de passar para você, nós vamos fazer uma prece, né? Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga, rogando o amparo necessário para os trabalhos dessa noite. Que o nosso amigo Renato consiga passar a mensagem do tema Jesus, perdão, um remédio divino, e que Jesus esteja conosco em todos os momentos. Que assim seja. Que assim seja. Passo a bola, não, a palavra para você agora, Renato. Muito obrigado, Luiz. É um prazer, uma alegria imensa estar aqui com vocês novamente, agora da forma virtual, né? Mesmo porque eu acabei me mudando para Marília, de Marília, né? Para Lins, durante a pandemia, e estou um pouco distante aí de Garça. E ter essa oportunidade, ter como ter esse contato com vocês, por mais que seja de forma virtual, e trocar aprendizado, trocar informações, mesmo que seja dessa forma virtual, é sempre um prazer, sempre gratificante. Por isso, eu vou acompanhar os comentários durante um tempo da página. Vou pedir até para o Luiz colocar meu Facebook ali na publicação, para quem queira entrar em contato comigo, tirar dúvidas, conversar, me ensinar alguma coisa, me passar um aprendizado, alguma lição. Será um prazer receber toda e qualquer forma de informação. Bom, quando o Luiz me procurou, eu fiquei reflexivo durante um tempo e resolvi perguntar para mim o que eu gostaria de falar. E eu decidi falar sobre perdão. E quando eu normalmente monto a palestra, eu monto porque é alguma coisa, com algum item, com alguma passagem do Evangelho, com alguma pergunta do Livro dos Espíritos, e com alguma ação que realmente eu acho necessário, que eu aprenda e que eu melhore. O perdão, eu entendi durante algum tempo sobre o perdão, como é importante nós perdoarmos, como nós entendermos a força que o perdão tem em nossa alma, a força que o perdão tem no nosso campo vibracional, a força que o perdão tem em todos os momentos que nós passamos a tentar a conexão com nossos protetores, com a nossa conexão com o divino. O perdão, ele é capaz de fomentar o nosso amor. Quando a gente perdoa, a gente também diz, eu te amo, eu amo, e eu consigo perdoar quem eu amo. Então, ele é um remédio, eu quis pôr como um remédio, para quando a gente está com a sensação de amor um pouco mais baixa. Quando a gente não consegue se amar, a gente não se ama porque a gente espelha, a gente enxerga em nós um defeito. A gente não se ama porque a gente vislumbra algo imperfeito em nós. E para que isso seja curado, para que isso seja passado, para que isso passe, e para que essa sensação diminua, e assim aumente a nossa capacidade de conexão com o plano espiritual, com vibrações mais altas, mais elevadas, a necessidade do perdão. E é nessa proposta que eu trouxe esse tema para vocês. Então, eu vou começar fazendo referência a uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 75A, que Kardec pergunta, por qual razão, por que a razão não é sempre um guia infalível? Essa é uma questão que eu gosto muito, já me debrucei várias vezes sobre ela, e os Espíritos respondem que ela seria se não fosse falseada pela má educação, orgulho e egoísmo. Quando a gente encontra em nós, como nós encontramos até hoje, a má educação, o orgulho e o egoísmo, a gente não consegue seguir a razão. E um dos remédios, e o remédio para isso também é o perdão. Quando a gente se perdoa de sermos egoístas, a gente está compreendendo o nosso egoísmo. Quando a gente comete um ato de egoísmo, e a gente consegue se debruçar nele, a gente encontra nele, e a gente faz isso, nós já estamos progredindo. Porque a gente identificou algo a ser melhorado. Quando a gente identifica um ato de má educação, ou de orgulho, também. Só que quando a gente identifica isso, às vezes nós ficamos num looping de sofrimento. Nossa, mas por que eu fui tão egoísta? Nossa, mas que orgulho besta, né? Por que eu fui ser tão orgulhoso? Por que eu fui... Não, não é... Mas por que eu fui mal educado? Por que eu não agi de forma diferente? E esse questionamento, na verdade, quando a gente coloca o perdão em pauta, a gente reflete. Fala assim, poxa, eu cometi isso porque eu ainda sou imperfeito, e eu vou me perdoar por ter cometido isso. E vou agir para que eu possa fazer algo com relação a quem eu for orgulhoso, com a situação em si. Mas é sempre um primeiro momento é de tentar encontrar um perdão para nós mesmos, de nos identificarmos com a situação que passamos, que nos enquadra nessa primeira parte, né? De egoísmo, má educação e orgulho, compreender e nos perdoarmos. A gente pode ressignificar aquela experiência de várias formas. Quando a gente faz isso, a gente consegue se perdoar, a gente vai conseguir facilmente perdoar as pessoas que fizerem essa ofensa conosco, porque a gente já compreendeu, e com isso a gente leva o nosso campo vibracional, que é essencial para que possamos nos conectar com os nossos espíritos produtores, com espíritos mais elevados, e seguir a nossa caminhada de evolução de uma forma mais tranquila. E eu gosto muito dessa reflexão. Toda vez que eu paro para estudar e me proponho a fazer uma palestra, eu reflito sobre atos, como eu disse. E toda vez eu aprendo, e eu aprendo muito. Isso faz muito parte do que o próprio livro dos espíritos que traz lá na frente, na parte da transformação do mundo, que é a parte da lei da destruição. A lei da destruição, na questão, é perguntada por que ela é necessária. Por que é necessário destruir? E essa eu vou até tomar licença, eu copiei aqui e vou ler uma parte, vou apresentar para vocês essa questão, que ela é bem interessante, e ela me fez refletir sobre uma das primeiras palestras que eu preparei há mais ou menos uns cinco anos. É a questão 738. Kardec pergunta, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Os espíritos respondem, sim, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se faça sentir a sua fraqueza. Pelo momento que nós vivemos, a gente percebe, nessa palestra que eu me referi, a uma das primeiras, eu dizia que a gente não precisava passar por uma forma de destruição. Era basicamente baseado nessa pergunta, que a gente precisava amar ao próximo, que a gente precisava esbanjar amor, que a gente precisa entender o que é o amor de verdade. E a gente se depara com essa questão e isso nos indica o seguinte, todo o flagelo que acontece, basicamente, nós estamos, de alguma forma, sendo afetados porque nós não conseguimos amar de outro. E é importante o tema do perdão por isso. Nós devemos nos perdoar de tudo. Nós devemos trazer o perdão em pauta em todas as situações que nos fazem mal. E isso é um progresso, né? A partir do momento, agora, a partir dessa nova reconstrução, dessa nova vida que nós vamos passar, eu acho importante que a gente compreenda que nós somos imperfeitos e que nós precisamos perdoar. Estou trocando o foninho? Está acabando a bateria? Isso é o que eu tenho refletido, o que eu tenho aprendido. E o mais importante que veio por trás disso é que a cada momento que nós passamos, a cada momento que nós vivemos, nós buscamos, nós temos que buscar uma conexão com o nosso espírito mesmo, né? Com aquele espírito milenar que habita em nós, com aquela forma de vida que hoje está habitando um corpo material cheio de limitações, limitações nos sentidos, de visão, limitação na audição, limitação na expressão. E para nós nos comunicarmos com esse espírito, nós temos que estar com a vibração alta. Para que a vibração esteja elevada, a gente tem que saber quem nós somos. E o perdão é a ferramenta... Eu entendi, eu compreendi, né? Que o perdão é uma ferramenta essencial para que nos auxilie a entender quem somos. quem somos, quem fomos, e que nós possamos chegar no nosso objetivo maior, né? Habitarmos planetas felizes, planetas onde a felicidade, onde os males são inexistentes ou quase nulos, de forma que nós consigamos lidar com a melhor forma possível. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue levar nosso padrão vibratório, quando a gente consegue... consegue ter essa comunicação com nós mesmos, nós atraímos para nós espíritos de altíssima... espíritos elevados, a gente atrai para o nosso campo felicidade, a gente... quando a gente diz que a Terra é aquilo que nós espelhamos que ela seja, se nós espelharmos quanto mais felicidade, mais felicidade vai existir na Terra. Quanto mais felicidade nós conseguimos produzir no nosso lar, mais felicidade espalharemos nos nossos grupos sociais. e eu acho muito importante que nós possamos entender junto e refletir sobre isso. Porque eu vou produzir felicidade em casa. O Luiz vai produzir a felicidade na casa dele, cada um de nós vai produzir a felicidade na nossa casa. Quando nos encontrarmos como grupo, vai existir felicidade. Mas se eu produzo a felicidade em casa, no meu grupo social de convívio, alguém não está conseguindo produzir, ele vai trazer para o campo, ou vai juntar o campo dele junto com o meu. E aí vem aquela parte que nós podemos auxiliar um ao outro. Aí vem a parte da caridade. Nós auxiliaremos aquela pessoa, nós enfrentaremos para ele, nós entregaremos para ele ferramentas e formas de auxílio. Que é aquele bom dia, é aquele sorriso, é aquele assim, nossa, tudo bem? Se eu pudesse responder que não, sinceramente, porque, nossa, eu posso te ajudar em alguma coisa? O que eu posso fazer? São as formas de caridade que nós já conhecemos. E nós precisamos buscar isso de uma forma que não vá afetar a gente. A gente não pode entrar na vibração do negativismo. A gente costuma brincar que as pessoas começam a ser negativas, a primeira chance que você tem, a gente pula. eu faço bastante isso e tem me policiado muito para que a gente, que eu não faça mais, né? Depois de ter compreendido esse campo, de ter compreendido essa vibração, eu tenho feito muito esse posicionamento. A pessoa vai reclamar. Eu não vou exaltar os pontos negativos que ela está exaltando. Eu vou exaltar para ela pontos positivos. para que a gente possa junto alterar essa mentalidade, alterar essa alterar essa realidade que estamos criando, né? Até esses dias foi interessante, estava conversando com a minha esposa e eu falei, nossa, mas hoje eu só quero sabe, eu só quero expressar o quanto isso me deixa mal e o quanto isso me deixa nervoso. Eu falei, tudo bem, a única coisa que você vai fazer com isso é ficar mais mal e mais nervoso, mas fica à vontade. Eu falei, não, verdade, calma aí, vamos voltar, vamos refletir sobre como eu faço para ficar menos mal e menos nervoso, né? Vou refletir sobre isso. E aí que começou a ideia da palestra sobre o perdão. Então, a mensagem do perdão nos é dada em vários momentos. um dos momentos mais importantes do perdão que ela aparece é quando o nosso mestre guia maior está sendo crucificado e ele diz, pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Então, ele sendo crucificado por nós, ele disse que nós merecíamos o perdão, porque nós ainda não sabíamos o que estávamos fazendo. se ele é capaz de nos dar esse perdão, quem somos nós para não oferecer o perdão ao próximo e a nós mesmos, principalmente. como nós podemos julgar alguém se não somos julgadores? Nós não somos os juízes da vida de ele. Como nós podemos dizer eu não te perdoo, dá a sentença do não perdão a alguém se não somos nós que devemos perdoar, se não somos nós que temos esse poder. O nosso poder é o simplesmente compreender e perdoarmos do que nós podemos fazer. Tem uma história que eu acho bem interessante de um palestrante, ele diz o seguinte, se um, alguém entra na sua casa, você tem um vaso chinês e essa pessoa quebra aquele vaso chinês. Um vaso chinês lá da dinastia Ming com valor altíssimo, única peça no mundo que a pessoa quebra esse vaso que você adorava. A única coisa que pode ser feita é a indenização. não. Te perdoo por ter quebrado o meu vaso, mas ele custa um milhão, dois milhões. Só faz o cheque, mas você está perdoado. E essa é a segunda essência do perdão. A primeira, como eu disse, é esquecer o sofrimento. É nós nos perdoarmos e a segunda é essa. Por mais que a gente perdoe, às vezes a atitude exige algum tipo de punição. Então não, ah, você vai perdoar a pessoa, mas vai cobrar o vaso? Sim. Não tem nenhum ressentimento. Vou chamá-la de novo para vir comer em casa. mas eu quero a indenização por esse vaso. Então, o segundo, esse aspecto do perdão, ele é, o perdão não exige que seja te perdoei, mas o ato que você teve conosco, o ato que você fez em sociedade, o ato ou o que foi feito exige uma contrapartida. não é te perdoei, mas não olho mais para você, é te perdoei, continuo sendo seu amigo, continuo querendo te convidar para vir em casa, adoro conversar com você e te perdoo pelo vaso, mas para ele. Muitas vezes as pessoas confundem o perdão com eu te perdoo, então não haverá nenhum resultado. Vamos trazer isso para um objeto material mais estangível entre nós, um acidente de carro, alguém bateu o carro e ganhou o para-choque, tirou o para-choque, eu te perdoo que você tenha feito isso, eu não tenho ressentimento contra você, mas me indenizo. Então, é um aspecto importante do perdão, da gente compreender. Ele é gratuito, a gente dá o perdão gratuitamente, mas se exigir alguma retribuição para a sociedade que seja feita a retribuição, a contrapartida do perdão. Quem causou um dano paga pelo dano causado. Então, toda vez que alguém ouvir ah, mas eu vou perdoar a pessoa que fez esse mal para mim, vai. Então ela não vai ser punida? Não, ela vai. Vai acontecer, vai ter uma contrapartida. Se for algo mais grave, vai ter a legalidade penal, ou a lei divina, ela vai sofrer as consequências daquilo. Mas você não precisa viver com aquilo se te remoendo. Você não precisa viver com aquilo te causando ódio, te causando rancor, te causando doenças. A gente tem que aprender, a gente tem que compreender o que está em nossas mãos e o que não está. E eu acho muito importante quando a gente trabalha sobre isso, deixar claro que a gente conseguiria fazer isso agora, dependendo do caso sim, dependendo do caso não, se for um VAR, se for um CAR, tudo bem. Mas se for algo de punho uma vida, ou acontecer um acidente e alguma tragédia acontece, a gente tende a ter uma reação muito mais agressiva. A gente conseguiria fazer isso? Eu espero que sim. Mas pode ser que não estejamos perdoados, não estejamos preparados, mas estamos rumando a isso. A partir do momento que a gente tem essa reflexão, a gente já começa o rumo ao mundo feliz. A partir do momento que a gente tem essa compreensão do que eu deveria fazer, o que eu vou tentar fazer, a partir do momento de tentar, a gente já está dando um passo até que nós consigamos. e essa reflexão para mim tem feito muito sentido, principalmente quando a gente busca para a gente coisas boas. Como crescer, como progredir, como evoluir com ódio? Como crescer, como progredir, como evoluir com qualquer tipo de sentimento ruim? eu não consigo encontrar nenhuma mensagem espírita ou religiosa de qualquer outra religião ou de qualquer outro ensinamento, uma filosofia muda, qualquer outra que diga que a gente vai crescendo cultivando esses sentimentos. Então, a gente tem que aprender a trazer o perdão em todas as circunstâncias que eles lhe forem exigindo. Em todas as circunstâncias que nós sentirmos ameaçados, nos sentirmos mal, a gente tem que trazer o perdão. E ele vem de uma forma que quando você atinge o perdão, ele acaba te liberando para seguir a vida. Então, vamos supor que há muito tempo atrás alguma coisa aconteceu em sua vida durante uma prova escolar ou durante algum professor te fez algum comentário que você não tenha gostado. Inclusive, eu até vou pôr um caso pessoal. Quando eu estava na segunda série, primeira série, sendo alfabetizado, eu escrevi certo com S em uma prova, alguma coisa assim. Eu lembro até hoje, a professora chegou para mim e falou Renato, você colocou S, você escreveu certo com S. É. Sabe por que que a gente faz o certo, faz o Czinho? Isso aqui é um C, de certo. Poxa, errei. E naquela época que eu me senti agredido. Não foi dessa forma o comentário, foi meio pejorativo, na frente da sala toda, então acabou daquela forma me marcando. E depois de um tempo, eu fui perceber que todo o meu medo em escrever algo, o meu achar que estar errado ao escrever, poderia ter surgido ali, naquele momento, naquele certo, naquela expressão que a professora tinha usado comigo. Eu sempre achei que eu fosse muito ruim em português. Até que quando eu fui fazer uma prova de concurso público e do cargo que eu ocupo hoje, inclusive, então você vê, é uma coisa que eu estou falando que começou na primeira série e se arrastou até quando eu tinha 30 anos, 29, 28 anos. Então, eu fui fazer um concurso público e gabaritei português. Gabaritei toda a parte de português, 25 questões de português foram gabaritadas e posteriormente, na faculdade, vim fazer a minha graduação em Direito, recebi alguns elogios de professores que falaram nossa, você tem uma redação muito fluida, muito fácil de ler e você consegue conectar os pontos de forma, na forma escrita muito coerentemente. tem poucos erros, não tem, às vezes você esquece uma vírgula, uma pontuação, mas em questão de prova, você está um pouco mais ansioso. Poxa, olha, eu não sou ruim em português, eu acreditava ser ruim em português. Então, naquele momento, eu comecei a tentar entender o porquê que isso acontecia. Acabei que, durante as reflexões, durante a meditação, eu me recordei desse fato. Poxa, deixa eu voltar então, vamos ressignificar isso. Voltei, falei, bom, eu perdoo a professora por ter feito eu passar por aquilo. Fechei os olhos, mentalizei a professora, lembrei da cena e falei, eu te perdoo. E me perdoei por ter errado, obviamente, apesar de, muitos dirão, ah, mas era uma criança, era um erro e a professora, no momento, pode te ajudar erroneamente, mas você não errou, você não pode se perdoar. Mas eu precisava me perdoar pelo tempo que eu achei acreditando, mantive acreditar a crença de que eu era ruim em português. E aí, eu ressignificando tudo isso e vendo resultados de todo um tempo de estudo, de leituras, que eu sempre gostei muito de ler, e aí, teve essa ressignificação daquele momento. eu compreendia o que era e como era perdoar, como era mostrar para alguém o perdão, de uma forma, como era perdoar a pessoa que tinha te ofendido e como era estar se perdoando. Outro fato que veio durante essas reflexões, eu gosto de contar fatos, porque quando a gente monta uma palestra, a gente monta por um motivo, como eu disse, e o perdão tem sido um estudo muito vivenciado aqui em casa durante essa época de pandemia, então, em várias ocasiões me vieram situações da qual eu precisava perdoar alguém ou que eu perdoei alguém de forma satisfatória. E quando eu tinha, quando eu estava indo para o primeiro ano do ensino médio, eu tinha saído daquela escola, da primeira escola, onde aconteceu o fato da professora de português e lá tinha um grupinho que eu fazia parte, tinha um outro grupinho e sempre existia aquela rivalidade das crianças. E tinha um que eu achava que sempre pegava no meu pé, sempre falava o gordo chegando, eu era bem mais gordo, sempre tinha alguém que fazia o que hoje a gente chama de bullying, na época. E aquilo foi magoando durante um tempo até que na quinta série eu saí da primeira escola, fui para a segunda, fiquei lá e no primeiro ano do ensino médio eu descobri que esse menino ia mudar para a escola. Eu já já frequentava as espíritas e a primeira coisa que eu fiz quando eu vi ele chegando na minha turma, na minha sala, foi recebê-lo. Falei o nome dele, nossa, que bom que você veio, eu queria te pedir desculpa por tudo que a gente passou na infância, naquele primeiro período, naquela, naquela pré-adolescência, conversei com ele e ele falou a mesma coisa, falou, nossa, também, agora que a gente está aqui, tudo isso morreu, tudo, mas, tudo bem, eu te perdoa, a gente se perdoa, vamos conversar, não viramos melhores amigos, não somos nós, eu converso com ele até hoje, mas eu vi, naquele momento, uma troca de perdão e aquilo me tornou mais confiante para ter mais amigos, aquilo transformou também de alguma certa forma, porque na infância, quando você sofre para algum trauma, você vai levar a cicatriz, então, ah, a Flora não gosta de mim, então ninguém vai gostar de mim, então, houveram essas ressignificações durante esse período de pandemia, essas reflexões que foram sendo feitas com a meditação, que eu fui buscando com outros conhecimentos, com o Ho'oponopono, não sei se o pessoal conhece, a prática havaiana de meditação, que é baseada em três, em quatro frases, né, o, por favor, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato, então, a gente faz um ciclo de meditação com 109 contas, repetindo essas palavras e incluindo momentos de nossas vidas que nós queremos ressignificar, isso é uma prática javaiana de meditação, e eu tenho feito bastante ela, então, na verdade, são 108 contas, a direção está mandando aqui para mim, 100 pontos, 108 pontos, e, e isso me trouxe formas de ver a minha capacidade de progresso, de evoluir com essas técnicas de perdão, e eu quero muito que, passar isso para todo mundo, quero que as pessoas sejam informadas disso, que as pessoas compreendam como é importante nos perdoarmos, perdoarmos ao próximo, para que nós possamos manter nossa vibração cada vez mais elevada, e possamos chegar no mundo onde nós queremos, no livro dos espíritos também é, bem, é dito, que não existe estagnação, a gente não se estagna, mas o tempo que demoraremos para atingir o nível de evolução depende de nós, então, se depende de nós, por que nós não agimos hoje como espíritos que são de outra faixa vibratória, para que nós atingimos, possamos atingir essa faixa e trazer, assim, ganhos para nós inestimáveis, e participar de mundos mais evoluídos, são questões que eu trago à tona, que eu questiono diretamente, por que que a gente não consegue? Por que que nós não vamos parar durante 30 minutos do nosso dia? Vamos começar com 10 minutos do nosso dia, sim, e refletir sobre o que que eu preciso perdoar em mim? o que que eu preciso perdoar para que eu possa progredir na minha, progredir espiritualmente, progredir na vida, o que que eu preciso compreender que compreender e trazer para outra pessoa, trazer de outra pessoa esse perdão? Quem que me ofendeu que eu preciso mudar esse campo de vibração? Quem foi o ofensor? Quem foi o ofendido por mim? Como diz Pai Nosso, Pai, perdoai-os. Como diz o, disse Jesus na cruz, Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Na nossa oração também do Pai Nosso, também nos ensina a perdoar, perdoe a quem eu tenho ofendido assim como me perdoe assim como eu perdoe a quem tem me ofendido. Não é uma questão de contrapartida, né? Então, que eu seja perdoado. Assim como eu perdoo o próximo. Mas a gente está tratando na oração do Pai Nosso o perdão de duas formas. Eu perdoo alguém e eu recebo um perdão divino. Se nós tratarmos esse alguém como um próprio eu, um próprio criador de campos, né? A gente costuma a figura do Espiritismo pra mim me trouxe claramente que tudo que a gente pensa invoca alguma coisa. Então, se eu penso bem, eu invoco bem. Se eu penso mal, eu trago mal. Se eu penso em doença, eu atraio doença. Se eu penso em saúde, eu trago saúde. Se eu penso em pobreza, eu atraio a pobreza. Se eu penso em riqueza, eu atraio a riqueza. e a riqueza não só material, a riqueza de todos os âmbitos. Não só casa, carro e apartamento. Eu atraio a riqueza como um todo. A riqueza de espírito, a riqueza de sentimentos bons. E por que que a gente ainda não traz isso? Por que que eu fiquei, demorei tanto tempo pra compreender? E quando eu compreendo, como que eu vou agir com essas informações? o que que eu entendo como certo e errado? Hoje, não era a mesma coisa de ontem. Muitas pessoas falam assim, ah, com a experiência que eu tenho hoje, eu não teria feito aquilo há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Mas há 10 anos atrás, você não tinha experiência de hoje. E se você talvez não tivesse acontecido aquilo, você não tivesse a experiência de hoje. a gente tem que entender que isso é um ciclo que a gente passa, né? Eu tenho, eu trouxe pra mim bastante isso. E aqui não é uma questão de bronca, é mais uma auto-reflexão. Eu tô explanando pra vocês uma reflexão durante a pandemia que eu tive comigo mesmo. Que eu acredito seja importantíssimo compartilhar, porque me ajudou. se não tivesse ajudado, mas ajudou, trouxe resultados fantásticos, resultados que de saúde, trouxeram resultados de saúde, não vou dizer na questão do peso, porque perder peso em pandemia é complicado, isso foi uma coisa que eu aprendi, mas trouxe saúde mental, um crescimento emocional, me tornei mais hábil pra pegar, sair, fazer uma natação, estar menos em casa, agora eu consigo ir porque eu sei que eu posso fazer mais amigos, agora eu quero sair mais de casa. Então essa auto-reflexão que eu trago pra vocês hoje, que eu exploro, foram todos os questionamentos e momentos que eu vivi durante a pandemia que me trouxeram pontos positivos. O perdão foi o maior aprendizado que a pandemia me trouxe até hoje. e eu acredito que cada um teve o seu. Acredito que pessoas tiveram o perdão assim como eu, outras o amor ao próximo, outras tiveram consciência de que a vida hoje tá tudo bem, amanhã pode não estar. E como que a gente lidou com isso? A minha forma de lidar é entender que eu passei e eu me perdoei por tudo que eu me obriguei a sentir durante toda a minha vida até esses momentos, até o momento que eu aprendi. Perdoei ao próximo e agora eu me sinto confiante pra falar me perdoe, pai. Eu perdoei e recebi esse perdão e segui a vida mais leve, segui a vida capaz de mentalizar e de produzir no meu campo de energia, esse campo energético, que nós dizemos que atrai os bons espíritos, atrai os maus espíritos e de ter esse meu campo de buscar tê-los sempre o mais alto que eu posso hoje, pra que eu possa atrair bons espíritos, pra que eu possa ser guiado por esses espíritos que um mentor, minha mentora, na verdade, possa me dar as informações e eu entender claramente e crescer. e esse perdão é o que eu gostaria de conseguir praticar ele em todas as fases da vida, né? Esse final de semana foi o aniversário da minha mãe, eu tava falando sobre a palestra que eu tava preparando, contei exatamente a mesma história do vaso chinês com o tio meu e ele levou o campo patrogeral, mas e se entrarem aqui e matarem um de nós? Você vai perdoar? Olha, vamos ser sinceros, eu entendo que eu tenho que perdoar, se eu vou conseguir eu não sei. E é isso, é saber que a gente pode pensar assim, que a gente tá indo no caminho certo, mas que em algumas situações talvez a gente ainda não consiga, mas que a gente tem que chegar lá. E a gente tem muito a percorrer, mas a velocidade que nós vamos percorrer isso depende da gente. e eu continuei falando pra ele, olha, é difícil porque realmente a gente tem um sentimento, a gente compreende, a gente tem essa, vai ter o ímpeto, a gente é, nós ainda somos seres que nós somos muito guiados por nossos instintos primitivos, nós somos, nós estamos no segundo tipo de planeta, provas, expiações, acabamos de sair do mundo primitivo, a gente ainda é muito guiado por aquele homem que é reativo e a gente compreende isso, mas é muito importante que a gente saiba onde a gente quer chegar, como está lá no País das Maravilhas, o gato pergunta pra ele se pra onde quer ir, eu não sei pra onde eu quero ir, bom, então qualquer caminho serve, se você quer ir qualquer um serve, a gente tem que saber onde a gente quer chegar, a gente quer chegar no plano evoluído, a gente quer chegar mais rápido, mais devagar, a gente, onde que a gente vai chegar? O nosso instinto, já que tem as leis divinas, sabe, a gente quer chegar no plano evoluído, e pra chegar lá, o que a gente tem que fazer? A gente tem que perdoar, não quer dizer que a gente vai conseguir fazer isso tão imediatamente em situações tão mais caóticas, tão mais drásticas, mas a gente tem que a gente tá tentando, se a gente não conseguir, tudo bem, se perdoa e segue, até a gente conseguir. Essa mensagem é muito importante, então, perdoar os nossos inimigos, é isso, é perdoar, é desejar que ele não pague nada, não, é igual o vaso chinês, no exemplo que meu tio tinha dado, se alguém entrasse, se não entrasse alguém, eu impitamente ia querer partir pra cima, né, mas, espiritualmente a gente sabe, vai ter que perdoar, mas ele vai ter que cumprir a pena, ele vai ter que pagar, de alguma forma, pra sociedade, o bem de vez. Então, o perdoar não é, o perdoar ao próximo, de qualquer forma, não é perdoar, é, desejando, a morte, ou desejando que a pessoa, é desejar que a pessoa progrida, evolua. A Nete Guimarães, uma vez, numa palestra, ela fez essa palestra aqui em mim, e eu tive presente, ela disse o seguinte, é, quando a gente deseja a morte de alguém, de algum bandido, de alguém que causou algum mal, a gente deu a ele a oportunidade de atravessar paredes. Então, a gente tirou a capacidade dele do corpo, e agora ele é um espírito obsessor. Ele não melhorou, ele não progrediu, ele não aprendeu. E é esse perdão, essa capacidade de nós perdoarmos, é que vai dar a oportunidade das pessoas progredirem, sempre. E, é muito difícil tocar nesses assuntos, tocar nesse tema, mas são temas que nós precisamos mexer um pouquinho, que tá lá parado, a gente ainda não, tá lá parado, a gente ainda não, não mexeu, não saiu, não surgiu novas ideias, não surgiu, é, a gente tem que mexer na massa pra que o bolo possa crescer, né? E, a mensagem principal que eu quero deixar, que eu gostaria de deixar pra vocês, é essa, de que podemos fazer reflexões, nos perdoando de situações vivenciadas no passado, ressignificando elas, pra que possamos ter uma vida mais próspera, né, uma vida mais fluida, que nós possamos, com isso, perdoar as pessoas próximas a nós, as pessoas nem tão próximas, as mais distantes, não sejamos capazes de criar esse campo que a gente precisa tanto, de coisas boas, de alegrias, pra acabar com com esse sofrimento que engloba o planeta de provas e expiações. A última passagem que eu vou citar é de um livro que eu tenho, que eu tô lendo ainda, chama Sapiens, e o autor é um israelense, ele é um doutor em história, né, numa das passagens ele fala uma coisa bem interessante, em tribos antigas, na antiguidade, o homem e a mulher quando tinham um filho, a aldeia não via aquele filho como o filho do homem e da mulher, mas o via como um filho da aldeia, então todos tinham a obrigação de cuidar daquela criança pra que ela se desenvolvesse. E isso é um aspecto que a gente pode chegar com o perdão. É nisso que eu, por exemplo, o que aconteceu no nosso convívio, na nossa sociedade pra nós não entendermos e o que a gente pode fazer pra gente passar a entender o perdão a ponto de nós nos importarmos com alguém alheio a nós, mas que está na nossa sociedade. Essa é uma mensagem que ficou pra mim durante a pandemia, essa é a mensagem que eu gostaria de passar pra vocês, essa reflexão de como buscar esse progresso, de como ter esse perdão, como nos perdoarmos e como construir essa sociedade mais que se importa, que é afetada por aquele... que é afetada por tudo que está acontecendo e é capaz de melhorar. eu acredito que essa seja a melhor reflexão que eu fiz durante essa pandemia e era isso que eu gostaria de deixar pra vocês. Eu ia pedir desculpa qualquer coisa, não estou acostumado com essa questão de live, com essa... Eu fiz algumas durante a pandemia, mas a falta do contato, eu não consigo ver o rosto de quem está aí, as dúvidas, eu não consigo sanar dessa forma, por isso que eu deixo aberto o meu Facebook, peço pro Luiz depois me marcar lá pra que as pessoas possam me procurar, possam me questionar, possam me trazer reflexões que tiveram e que contrastem da minha ou que são semelhantes à minha pra que possamos crescer junto, né? Eu agradeço muito a oportunidade do seu Luiz, espero que tenha sido bem, que tenha sido proveitoso pra vocês, espero que eu tenha conseguido passar a mensagem, que vocês consigam compreender, tenham conseguido entender o que eu quis dizer e estou à disposição, sempre de vocês, estou à disposição de todo mundo que me procura, me manda mensagem, caso tenha questionamentos, eu estou à disposição. Como eu fui orientado pelo seu Luiz, a live está aí já com 46 minutos, pra gente não estender muito, eu vou fazer a prece, vou deixar aqui pra vocês meus sentimentos de amor, carinho, e que nós possamos junto caminhar na nossa terra abençoada e que possamos cada vez atingir mais e mais nossos objetivos. vamos fechar os olhos, nos concentrar nos nossos protetores, pedindo que estejam presentes, pedindo que nos inspirem cada vez mais durante essa semana, que todos os lares sejam fluidificados, tenham as águas fluidificadas, tenham a presença dos espíritos protetores, que todos aqueles recebam o passe, que recebam energias positivas, que recebam amor, que recebam a capacidade do perdão, que nós possamos nos dar a mão e seguir rumo ao planeta feliz, que possamos compreender a necessidade do perdão em busca do amor, que possamos nesse momento de conexão encaminhar energias positivas, que a segrega formada por nós, acaliente aqueles que estão reclusos, aqueles que estão enfermos, aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade nas ruas, aqueles em seus lares que passam por momentos de dificuldade, tristeza, que todos recebam amor, que possamos todos em nosso lar sermos felizes, companheiros uns dos outros e que possamos cada vez mais aprimorar as nossas capacidades e nossas energias terrenas. obrigada meu pai que assim seja. Bom pessoal, boa noite a todos, espero que tenham gostado, estou disponível para qualquer questionamento, qualquer informação, me ponho ao dispor de vocês, tá bom? Pedi para o Luiz depois, vou mandar meu Instagram e meu Facebook, tá bom? Muito obrigado, boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.